Um balanço muito positivo, várias emendas parlamentares foram pagas de autoria do vereador Abrão, da feira, do Costa Esmeralda, onde agora no dia 10 vai ser entregue 18 tendas lá para os feirantes do Costa Esmeralda e toda aquela região, vários requerimentos, pavimentação asfalta para o setor realizado, entrega de um carro para atendimento domiciliar, de entrega de medicamento para as pessoas que não podem se locomover, emenda do vereador Abrão, que foi entregue, se carrega um valor de 180 mil, várias indicações, decreto legislativo, apoiei todos os projetos que o Executivo enviou para essa Câmara, que vem beneficiar a população do meu caso lá do Parque Raizal, da sua desafetação, ali vai ter um grande parque, o Parque Raizal, que vai beneficiar toda aquela população ali do Raizal, do Tereseraro, Araguaína Sul e, entre outros ali, cerco vizinho. A mensagem que eu deixo aqui para toda a população de Araguaína, que é uma população pujante, muito trabalhadora, que desenvolveu muito essa cidade, parabenizar a administração do prefeito Wagner Rodrigues por muita realização, a saúde melhorando e parabenizo a população, a classe empresarial, a sociedade, o movimento comunitário, movimentos sociais, parabeniza toda a sociedade de Araguaína. Parabéns, Araguaína, pelos seus... mais esse aniversário de Natal.